Eu já falei, vou falar mais uma vez, é mais uma do que é mim Isso é it-maker, fim Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Eu vou lá em frente ao paredão, me acharraba, me acharraba E vou lá em frente ao paredão, me acharraba, me acharraba E vou lá em frente ao paredão, me acharraba, me acharraba E vou lá em frente ao paredão, me acharraba, me acharraba E vou lá em frente ao paredão, me acharraba, me acharraba E vou lá em frente ao paredão, me acharraba, me acharraba E vou lá em frente ao paredão, me acharraba, me acharraba Essa menina é o problema, é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, vende pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha, vai, onde a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, vai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha, vai, onde a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, vai, vai Eu vou lá em frente ao paredão, mexe a raba, mexe a raba Mexa a raviola, mexa a raviola Ebola gostosa até o chão Mexa a raviola, mexa a raviola Ebola gostosa até o chão Ripa no alto, não tem dono Mexa a raviola Mexa a raviola, mexa a raviola Ebola gostosa até o chão A novinha me escuda, show Vó, porque não tenho nada Espera que ela achou Que eu ando de ver Quando ela entrar na garagem ela vai ver Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popo alto Então faz um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popo alto Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popo alto Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popo alto Devante- Performar A novinha mistura, show, vó, porque não tenho nada Será que ela achou que eu ando de verra? Quando ela entrar na garagem ela vai ver Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popô pro alto Então faz um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popô pro alto Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popô pro alto Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o popô pro alto Te van 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 te Tchau! Ninguém melhor que o Rony te detona pra contar a história de um cachorrinho Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vim aqui me dar Tá com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vim aqui me dar Tá com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vim aqui me dar Tá com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vim aqui me dar Tá com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vim aqui me dar Ninguém melhor que o Rony te detona pra contar a história de um cachorrinho Amar, amei, gostar, 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 gostar Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar